Galera, o Torcarro na área com mais uma dica do especialista. Sim, meu amigo Tiago. Uma pergunta que não parou de entrar para a gente é, preciso ou devo engrossar o óleo do motor quando ele atinge lá seus 100 mil quilômetros? Porque dizem muitos por aí, não é verdade? Mas a verdade é que isso é uma baita de uma lenda. Antigamente, quando os motores tinham durabilidade média de 60 mil quilômetros e pedia já uma retífica, é só você lembrar do Fusca, que a quilometragem até 99 mil já zerava de novo. Naquela época, quando o motor pedia retífica, a gente dava uma barrigada na retífica, empurrava ela para frente, colocando um óleo mais grosso para tampar a passagem, o desgaste. Afinal, bomba de óleo gera litro por hora e não pressão. E a pressão cai toda vez que você tem uma maior vazão, ou seja, desgaste entre as peças móveis. Então essa prática de dar uma sobrevida, uma empurrada na vida do motor, isso é coisa de carro antigo, minha gente, lá do Fuscão, do Del Rey, tudo mudou, os motores hoje não tem expectativa de vida de 60, 100 mil, e sim de 500 mil quilômetros. É, que então, agora, quer reduzir, mas muito, a durabilidade do motor? Bota um óleo errado, simples assim. Vem comigo, aqui eu tenho uma elevação de viscosidade, vamos dizer assim, 0,20, 5W30, 10W30 e terminamos no famoso 20W50, que o pessoal adora, vamos admitir, né? O seu avô fala assim, nossa, o carro, filho, já está com 100 mil, coloque um óleo 2050, porque eu colocava no meu carro um óleo bem grosso, isso dava uma maior durabilidade para o motor, mas era para o motor que já precisava de retífica, já estava gasto, já estava embagaçado, minha gente, pelo amor de Deus, você colocava um óleo mais grosso para vedar, para tampar, para barrigar retífica, por favor, não me faça isso. Os carros novos hoje, como o meu, usam 0W20, um óleo com baixa viscosidade, só que o projeto do motor precisa desse óleo, óleo 100% sintético, com aprovações específico, esse óleo é fantástico para os carros que têm essa engenharia, essa necessidade. Você pegar um carro que usa 0W20, porque alguém falou que você tem que engrossar isso aí, colocando um óleo mais viscoso, não faça isso, você está assassinando o motor do seu carro, isso é um giro de 12 no pé, não tem só a viscosidade ou a base, tem as aprovações de montadora, esse aqui, por exemplo, tem aprovação Dexos, é o que o meu carro pede, eu não posso colocar um outro 0W20 nele que não tem essa aprovação, senão eu vou estar assassinando o motor do meu carro. Você quer cuidar bem do coração da máquina? Então, aplique o óleo da marca que você desejar, mas da especificação correta, aí é garantia de alta quilometragem para o motor do seu carro. E é claro, troque o filtro de óleo em todas as trocas do lubrificante no motor do seu carro, você não vai tomar banho e não trocar a cueca, não é verdade? Essa é a dica, Tiagão, para você e para a galera, e a gente se vê no próximo domingo.